1, 2, 3, ganha o jogo de uma vez Nós temos que acertar, para o prêmio ganhar O som dos jogos fazem, plim, plim, plim Ganhando muitos tickets, sim, sim, sim Atenção, vamos jogar Basta o botão apertar, para o jogo começar Vamos participar Nos divertindo muito, todo mundo vai brincar Até ganhar, vamos jogar Até ganhar, e o prêmio conquistar